Se você é adepta a produtos com uma pegada assim mais natural, eu vou te mostrar dois produtos para cuidar das suas unhas e das suas mãos, sem correr risco de alergia, que é a melhor parte. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente hoje procura no mercado produtos que não agridam tanto a nossa pele, o nosso corpo, de uma maneira geral. Vim te mostrar então um produto que tem como princípio ativo produtos totalmente naturais. Vou mostrar para você dois produtos de uma empresa chamada B5. Essa é uma empresa nova no mercado e ela tem uma proposta muito, muito legal, que é estar trabalhando com ativos naturais. Então tudo que vem dela vem com o objetivo de tratar a pele sem agredir a pele com aqueles produtos proibidos e tal. E eu ganhei da B5 esse bálsamo hidratante para as mãos e ganhei também a base fortalecedora. O bálsamo hidratante, ele tem como derivado a oliva e, claro, evidente, vitamina B5. Então assim, o produto, ele, você percebe que é um produto que tem uma pegada assim mais, digamos, caseira. Se você não sacudir o produto, na hora que você vai usar, ele sai como se fosse um óleozinho. Então antes de usar, sacode bem para ele se misturar e depois você coloca. Ele é branquinho e ele não tem corante. Ó, como é que ele tem uma consistência legal, tá vendo? O perfume dele é muito suave, praticamente ele, assim, não interfere. Se você vai utilizar ou um perfume ou alguma coisa, não interfere. Olha como é que ele é. Então assim, ele tem uma emoliência muito boa. Ele não fica colento na pele. Então ele se distribui bem. É... A pele absorve tudo. A gente sabe que a mulher de pele madura, a mulher conforme a idade, ela fica com essa área da mão muito, é... Muito fragilizada. Até porque a gente sabe, né? Muita gente diz que reconhece a idade da mulher pelas mãos. Por quê? Porque a gente acaba não usando um filtro solar, a gente acaba não hidratando, a gente acaba não dando muita atenção para as nossas mãos. Então um hidratante que possa estar tratando a sua mão, sem agredir, obviamente, é muito bom porque aí você retarda um pouco isso, você acaba deixando a sua mão envelhecendo junto com você. Então não deixe de tratar o rosto, mas também tratar as mãos. A emoliência desse produto é tão boa e ele dá tão certo na minha mão que eu acabo utilizando esse bálsamo como preparação para eu retirar a cutícula das minhas unhas. Então eu vou mostrar um vídeo agora como é que eu faço a utilização desse bálsamo junto com a base para as unhas, base fortalecedora, tá? Dá uma olhadinha como é que eu faço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora que você já viu como é que eu faço para utilizar o bálsamo, eu vou te falar sobre a base fortalecedora. Essa base, ela é cremosinha, né? Ela é branquinha. Ela não tem cheiro de nada. Você pode, ó, respirar fundo. Ela tem cheiro de nada, né? Água, praticamente. Ela não tem cheiro de nada. Isso é importantíssimo, porque você já sabe que esse produto, a quantidade química que ele tem aqui é mínima, porque se você pegar qualquer base, qualquer esmalte que você abrir e você vai cheirar, você vai ver que, né, você nem consegue aspirar direito. Você vai observar também o fortalecimento. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas, por exemplo, a minha unha, conforme eu aperto, aqui, a minha unha já tinha encostado aqui embaixo. Quando eu faço isso aqui, eu percebo uma resistência da minha unha. Ela não tá totalmente dura, mas ela não tá aquela coisa mole que encosta até aqui, como é o normal da minha unha, mas, né, de descamar e tal. Então, eu percebo, assim, só benefícios. E o mais legal de tudo é que o produto não trabalha com corante, então você vê que ele é branquinho, ó. Tá vendo? Ele é branquinho. Eu mostrei aí no vídeo. Ele não tem silicone, não tem parabeno. E é um produto ideal pras alérgicas. Outro ponto que eu achei muito legal é que ele utiliza produtos naturais e não faz nenhum tipo de teste com animais. E era essa a novidade que eu queria contar pra vocês. Dois produtos com ativos naturais da B5 que eu tô usando nas minhas unhas, nas minhas mãos. Eu estou adorando o resultado. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal, vem e se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e vir fazer parte do canal. E olha, não deixa de compartilhar esse vídeo com a sua amiga. Aquela amiga que é alérgica, que as unhas estão crescendo, que estão escamando, que não estão legais. Divide, compartilhe esse vídeo com ela e conta a novidade. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.